A tradicional festa de São Cristóvão já acontece há 35 anos em Joara. Neste domingo, mais um grande evento. Grande de público, grande de prêmios. Acompanhe um pouco como foi a carreata e a bênção dos veículos. O Centro de Eventos João Paulo II, o mundo sempre lotado para receber os fiéis católicos de toda a região do Vale do Arinos. Vamos agora saber os nomes dos ganhadores do show de prêmios. No primeiro prêmio, um carro será dividido para duas pessoas, Natan Oliveira Quadros e Enzo Gabriel de Lima. Segundo prêmio, uma motocicleta Rayane Zilinski. Terceiro prêmio, também uma motocicleta Elias Isidoro. No quarto prêmio, uma geladeira para Adriano Gaschi. E no quinto prêmio, uma bicicleta para Maria do Carmo Aparecida. Para o pároco, o padre Wagner Reato, que celebrou a missa, acompanhou a carreata e promoveu a bênção dos veículos, a 35ª festa de São Cristóvão repetiu o sucesso de anos anteriores. São Cristóvão é aquele que carrega o Cristo, mas ao mesmo tempo também se deixa conduzir por ele. Então, esse é o sentido da bênção de São Cristóvão, que também nós busquemos isso, levar o Cristo ao outro, assim como São Cristóvão, e deixar-nos ser conduzido por eles. Sexta-feira eu tinha uma missa só com o pessoal das equipes de trabalho, para ser o momento nosso de também pedir a Deus que nos fortaleça em nossos caminhos, nossas buscas. Sem as equipes é impossível, sem o pessoal, a grande equipe do churrasco, por exemplo, para dar conta das 25 cabeças de gado para o churrasco, o pessoal da bebida, da cozinha, toda a organização, a arrumação, é muita gente envolvida. Sem eles, seria impossível uma pessoa organizar. Então, graças a eles, a todos eles, que tudo isso é possível, todas as pessoas que contribuem para a realização e o sucesso dessa nossa 35ª São Cristóvão. Nós pretendemos marcar na quarta-feira, então, à noite, às 19h30, nós fazemos aqui em frente à matriz, como sempre, a entrega dos prêmios.